Atação Começa o som Começa o som Começa o som Atação 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 Ele é Quem segue a sua Máquina dobriga Ele é Quem pode ser Quem pode ser Atação Ele é O verdadeiro Médico pra te curar Te salvar Ele deixa Tu amar, tem meu olhar Me separa Pra mim, ele te derrotar Ele é Atação Atação Bem atento É aquele que procura Teu Senhor Adorador Adorador O Senhor É teu É teu É Quédia É Seu Uma É É É É Onde a cruz de fugirá Mas a senhora da gente Te convidou um putinha Pô na peça do meu braço E na terra é a sopinha É a minha perfeita Por favor, pra conta e chamar Com o patininha Mas a senhora da gente Quando eu tô na mão Fugirá Pô na peça do meu braço E na terra é a sopinha Ele me exaltou, filho, seu filho bem Filho, adorador, filho, meu Senhor Ele me exaltou, filho, seu filho bem Filho, adorador, filho, meu Senhor Ele me exaltou e morreu Filho, Ilho, adorador, filho, meu Senhor Vamos mais先生, já fã amor Amém. O meu Senhor, ele me desatou Diga assim, eu sou filho teu Diga só o Senhor é Deus Eu quero aqui, só o Senhor é Deus Mais alto, só o Senhor é Deus O Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Mostra de toda a misericórdia O Senhor é Deus O Senhor é Deus O Senhor é Deus Olá 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 Aplausos Aplausos Aplausos